Fala galera, aqui é o Balto e estamos aqui para mais uma invasão de Last Day. Nós estamos aqui na base X-Star Prod, eu não sei falar isso. X-Star Prod, é alguma coisa assim, né? Se não for, vai ficar sendo porque o vídeo é meu e eu falo como eu quiser. E galera, então vamos lá com aquele kit básico, só que nós vamos estar invadindo com a Inchester modificada. Se você não viu modificando ela, tem vídeo aí no canal, vamos testar ela na invasão. Será que ela vai aguentar o tranco? Se ela não aguentar o tranco, temos aqui galera uma espada que vai arregaçar geral, né? Eu estou com uma blusa reserva aqui porque essa minha já está acabando, eu não gosto de falar o que você tem acabando. Eu só vou acabar essa e levar uma a outra. Então galera, se gosta de Last Day, já sabe, né? Se é novo no canal, se inscreva e já vai deixando aquele like se curtir o vídeo, se curtir invasão, tá? Eu fiz uma invasão ontem, muito top, muito show de bola. Dá uma olhada lá, foi uma... Eu estou conseguindo pegar melhores bases de vingança do que bases normal. E essa daqui de cara a gente já está vendo que tem... Gerador, gerador não. Tem o... como chama isso? Antena, né? De comunicação, né? Então essa aqui é uma das novas bases, galera, que a gente realmente não tinha isso. E aqui, né? Temos o C4 aqui na moto de boa. E vamos ver aqui... Olha, já está vendo aberto. Ai! A base está quebrada, velho! Eu não lembro de ter pegado base já quebrada, se não, tá? Então essa aqui deve ser realmente das novas bases. Olha, vamos ver o que tem aqui para cima. Aqui não tem nada, aqui está fechado. Que louqueira, hein, velho! A base já está aberta. Vamos ver o que pode ficar sem alguma coisa. O que é que tem? Não tem mais nada ali, parece que está fechado. Está fechado também. Vamos dar uma volta aqui para a gente ver o que tem. Eu vi minha moto ali, já falaram, o cara tem moto, mas não é a minha. A minha que está... Você me enganou, hein, motoca? Você me enganou. Aqui temos umas plantações. O início do banho ácido. Ele não tem moto. Tem um carro aqui. Deixa eu ver se tem no carro. Não tem nada. Esses carros ficam me trolando, né? Tem uma entrada ali de boa. Aqui a casinha do cachorro. Olha que para cima é de palha, hein? Hum... De palha. Olha, quase tem armadilha ali. Eu quase passei nela. Olha, fez barulho. Eu acho que o cachorro passou lá. Sério, a Scarlet deve ter passado ali e fez barulho. A Scarlet... Sério, não sei qual é a coisa que você anda, minha filha. Quanto tempo você faz invasão comigo, já tinha que aprender, né? Galera, eu dou minha cara, tá, para não dizer que isso aqui deve estar ruim, tá? Isso aqui deve ser um loot bem ruim para ser deixado aqui, né? Eu duvido que isso vai estar bom, assim, de mão beijada para mim. Aí eu falei, tá vazio, velho. Eu não vou nem abrir os outros, sério. Eu não vou nem abrir os outros, porque ali é para trolar, né? Galera, eu não sei se eu entro aqui. Olha, estou vendo um cara ali, hein? Eu não sei se eu entro aqui ou se eu entro na parede de palha. Olha que estranho. Quando eu chego aqui, olha... Dá um barulho diferente. Produção, aumentei o barulho do áudio, para você ver. Escutou um ruído? Se eu sair daqui, o ruído para, ó. Ah, não, não, não. Se isso não for novo, eu nunca reparei isso, não. Que estranho, velho. Agora eu não sei se eu entro por aqui, hein? Eu vou entrar por aqui, vamos ver o que tem aqui, ó. Eu vou entrar, velho. Esse ruído aí, sei lá o que é isso, hein? Vamos ver o que tem de bom aqui. Não tem nada, velho. Ah, é o rádio, o jumento do balto. É o rádio que está fazendo... Gente, eu nunca parei para reparar que o rádio fazia barulho. Vamos quebrar aqui. Quebra. Bele. Eu ia falar beleza, mas ainda não é beleza. Ó, tem uma parede de level 3 aqui. O zumbi está vindo, hein? Vamos ver como é essa arma aqui, se ela vai dar conta mesmo. Porque ela é muito lenta, ó. Ó, eu estou acostumado a vir com a metralhadora. É quando vem essa rádio aqui, ó. Ela mata rapidão, ó. Mas essa daqui, ó, coitada. Não vai, não, velho. Como eu falei no outro vídeo, parece que ela está dando um cuspe nos zumbis, né? Cara, ela é bem ruim, sério. Ela ficou bem ruim. Tem que ter uma modificação para ela, que deixa ela mais rápida, porque essa daqui ficou ruim, né? Então, aqui tem uma parede level 3 e do lado tem uma level 2. Eu vou abrir aqui para ver se vai dar passagem ali para cima. Se der, a gente sobe. Senão, a gente vai pegar o C4 na moto. Para ver o que tem ali. Vai, o que é aquilo ali na parede? O que é aquilo ali que está na parede? Eu não sei o que é aquilo. Ó, ó. Não, sério. Eu não sei o que é aquilo que está na parede ali, não. Mata todo mundo. Mata. Nossa, acho que estou com a espada aqui, ó. Mata eles mais rápido. Olha para você ver. Até a espada está melhor do que aquela arma, só que eu quero acabar com ela. Aí a mulher ficou pelada, hein? Ô, mestre, você ficou pelada, senhor? Você também, hein? Olha para você ver, essa arma é muito ruim, velho. Acaba com a espada aí. A espada te dá mais porrada do que aquela arma lá, velho. Com a blusa aqui. Gente, agora é sério. Eu não sei o que é isso que está na parede, não. O que é isso que está na parede ali, preto? Ah, eu vou pegar isso daqui, né? Isso. Eu vou quebrar essa parede e ver se tem alguma coisa ali atrás. Sério, eu não sei o que é aquilo, não. Ah, é a parada da recicladora. Eu nunca vi a recicladora com esse negocinho para o outro lado de fora da parede. Sério. Eu vou ter que pegar um C4, velho. Eu espero que ali seja um cofre, de boa. Porque eu já fiz tanto barulho aqui e não peguei nada, velho. Roubei nada, para você dizer. Eu pego aqui o C4. Eu peguei só umas bolsitas, uns cobre, mas nada de especial. Ah, mas abriu foi mais coisa lá. Ah, abriu mais coisa ali, velho. Opa, agora eu estou na dúvida, hein? Deixa eu ver se dá para me passar aqui. Será que isso aqui vai ter coisa boa, velho? Eu não sei se isso aqui vai ter coisa boa, porque... Tem uma torreta aqui. Eu vou abrir esse grandão aqui para ver. Se tem uma torreta ali, será que ele está guardando essas coisas melhores ali? Ó, ó. Eu vou pegar isso tudo aqui, porque do jeito que eu estou, eu não estou achando nada. Eu vou pegar tudo. Sério. Agora eu não sei se eu... Eu vou abrir aquele... Eu vou ter que abrir aqui para ver se tem alguma coisa boa lá, velho. Porque eu estou assim, sei lá, viu? Não há dúvida. O único local ali que tem agora, eu vi parede level 3. Ó, um loot vermelho, hein? Uh, menino do céu! Aviso-bi? Uh, agora, agora eu fiquei feliz, velho. Agora eu fiquei feliz. Ainda bem que eu fui para lá, porque eu achei que essa base ia ser total troll, viu? Mata todo mundo aí. Ó, vou arregaçar isso tudo, velho. Arregaça isso tudo. Ó, enche energia. Enche energia. A outra arma já foi dessa para melhor, né? Agora é só eu e a espada e a Scarlet. Beleza. Vamos ver aqui direito, porque eu nem ouvi direito. Ó, minigun. Shotgun. Metalhadora. Você sai daqui. Metralhadora. Eu vou deixar esses negocinhos ruins aqui, ó. Que nem sempre que eu peguei isso. E pode me dar vocês aqui, ó. Da boa eu peguei esses bilhetes tudo, velho. Pegar os bilhetes tudo. Não quero essa pá. Pega isso daqui. E por enquanto é isso, ó. Aqui cabe até uma metalhadora. Essa metalhadora silenciosa é silenciosa. Vai pra cá. Uma arma silenciosa novinha. Muito de boa, né? Hum. Pegar essa pá. Eu costumo usar a pá. Deixa eu ver se eu vou ter que... As machadinhas ficam aqui pra cima. Pra mim ficar mais fácil de visualizar o que eu vou deixar pra trás. Junto aqui com a pá. Vou pegar a outra pá. Pega a outra pá. E pega você. Beleza. Agora eu vou continuar subindo aqui, velho. Vou ver o que tem aqui. Vou subir. Ó, acabou o treino. Acabou. Nossa, não tem mais machadinha level 2, não. Ih, rapaz. Deixa eu postrar aí na moto. Caraca, tem muito tempo que eu não acabo as machadinhas em invasão. Geralmente, antigamente, eu trazia muito pra evitar isso. Aí, como eu não tava mais usando, eu começava a deixar na minha base. Aqui, ó. Esse aqui tá bom. Aí eu trazia cada vez menos, né? Mas, cacetada, velho. Ó, aqui já vai tá acabando... Já vai dar barulho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa pegar aqui. Cadê o loot daqui? O loot daqui é só pedra e aquele trem ali, não quero. Esse loot daqui tá... Ah, esse aqui pra pegar esse daqui. Deixa eu ver aqui o que tinha. Aqui, nada de bom. Então, vou ver aqui. Vou levar esse remo. É um remo. Isso, né? Isso é o quê? Isso é um remo. Acertei. Remo. Ih, mais uma pá. E eu quero a machadinha. Na verdade, eu quero a machadinha normal aqui, ó. Que a gente vai quebrar esses loot do lado de cá, ó. Vamos pôr esses... Olha isso aqui, ó. Vamos quebrar esse daqui pra ver se tem uma coisa de bom. Outro grandão. Acho que vai dar pra abrir ele e mais um. É, eu vi as armas e falei opa arma. Mas não é opa arma, né? Mas tem... Tem aqui, ó. Tem pilha. Quero pilha. Eu quero esse celular. Eu vou deixar pra trás esse remo. Beleza. Eu vou deixar pra trás o cutelo. Que eu prefiro... Ó, cutelo modificado, hein? Nossa, cutelo é modificado, velho. Nem eu tenho a modificação desse cutelo. Ó, que louco, hein? Esse cutelo vai ficar comigo, velho. Esse cutelo eu não vou deixar pra trás, não. Então, deixa pra... E eu vou pegar essa câmera aqui, ó. Beleza, beleza. Mas eu preciso de mais machadinha, hein? Então, eu vou deixar pra trás essa placa. E pegar essa machadinha aqui. E vou abrir mais um loot. Vou abrir mais um loot. E aí vem um bigote. Mete o pé, hein, Scarlet? A gente vai meter o pé. Mete o pé fora daqui. Nossa senhora. Só me dá isso daqui. E nem vai dar tempo aí de trocar. Deixa eu ver se dá tempo de eu trocar aqui. Nossa senhora. Meu dedo tá confundindo aqui. Troca, 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 troca. Eu acho que é isso, hein? Se ficou alguma coisa pra trás... Nossa, agora eles vão me fechar aqui. Me fecha não, bigote. Me fecha não. Aí. Se ficou alguma coisa pra trás, que fique, tá? Não quero nem saber, porque eu não vi. Eu sei que eu peguei coisa boa. E, caraca, a invasão foi bacana, hein? Foi bacana, hein, essa invasão. A gente vai lá pra nossa base, lá pra ver direito que tem na moto. E o que eu peguei aqui pra gente fazer uma análise. Aí a base começou meio troll. Aí no fim... Não, vamos dar um dirigir aqui. Mas no fim foi boa, hein? E aquela ali é das novas bases, tá? Lembrando novamente que ela é uma das novas bases. As novas bases antigas. Até onde eu sei não tinha aquela antena lá de sinal do clã. Então, galera, conseguimos aqui, ó. O C4 eu não gastei, eu gastei só um. Consegui minigun. A shotgun, né? Consegui uma metalhadora que tá na minha mão. Mais umas arminhas aqui. Uns bilhetinhos de boeira, hein? Vamos dar alguma coisa pra esses Raiders aqui. Aí, Raiders, deixa eu ver se vocês gostam de alguma coisa daqui. Deixa eu ver se vocês gostam de bauxita. Ó, bauxita pra ele é uma piada, hein? Não gostou de bauxita, não. Caraca, não quer nem cobre. Ó, pra você ver, velho. Esses caras tá... tá violento, hein? Bilhete vermelho vocês gostam? Não gostam? Gostam desse daqui? Ó, o verde aqui também não gosta. Gosta aqui? Eles não gostam de nada, velho. Pá, você gosta? Não gosta de pá, pilha. Ó, nem a... Nem esse tanto de pilha, ele gosta, velho. Cacetada, câmera. Ó, eles não gostam de nada, velho. Esse cara é chato, velho. Só a câmera. Só a pilha. É, o negócio tá feio pro nosso lado, hein? Vamos ter que pegar aqui, galera. Alguma coisa pra dar pra eles ali, ó. Eu vou deixar essa pilha, essa câmera aqui, ó. E esse celular aqui, que é pra gente reciclar. Ó, essa tá dura, nem sei porque que tá ali. Bota pra mim. Vou pegar aqui. Vou dar um sensor, já que tem muito aqui. É isso aqui. Esse daqui é o reserva, tá, galera? Que eu uso lá no meu cofre. Tem mais disso tudo que tá aqui. No cofre tem mais. Isso aqui é só o reservinha que eu sei que eu posso usar se eu quiser. Sem acabar com o meu estoque, né? Vou andar pra ele. Acho que esse daqui deve gostar do sensor, né? Pelo menos eu gostava. Esse é assim. Tem vezes que eles gostam de um trem, aí depois eles não gostam mais. E depois eles voltam a gostar. Aí, se quem gostou, parece certo e de boa. Não vou sacanear vocês, não. Porque dessa vez a base foi boa. Gostei, viu? Gostei demais. Vou chamar eles de novo aqui. Beleza? E já vamos ver aqui o que que eles vão querer que eu faça. Beleza? Apareceram. Tem aqui. Passar o segundo andar do bunker. Três vendedores, velho. Isso daqui é chato, velho. Ficar esperando o vendedor aparecer. Caixa, fazer essas paradinhas aqui. E a roupa militar, né? Então, galera, foi isso da invasão de hoje. Foi muito boa, hein? A invasão foi boa. A de ontem foi boa. A de hoje foi boa. Tô feliz, hein? Obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Balto. Se inscreva se for novo. Deixe seu like. Até a próxima. E fui!